Metaleiro, faz a parada de Tumbalatum Se vai ela tem vida própria, eu tive que reparar Que ela sola quando alguém lhe toca, trava e vai devagar Se sai ela passa e toca, pode chegar pra lá Dá espaço pra guita trevosa, que a versão metal aqui vai começar Anakidak vai no baladu Anakidak vai no baladu Anakidak vai no baladu Baladu, baladu, baladu Não vai nem voar Anakidak vai no baladu Anakidak vai no baladu Anakidak vai no baladu Baladu, baladu, baladu Não vai nem voar Se vai ela tem vida própria, eu tive que reparar Que ela sola quando alguém lhe toca, trava e vai devagar Se sai ela passa e toca, pode chegar pra lá Dá espaço pra guita trevosa, que a versão metal aqui vai começar Anakidak vai no baladu Anakidak vai no baladu Anakidak vai no baladu Baladu, baladu Não vai nem voar Anakidak vai no baladu Anakidak vai no baladu Anakidak vai no baladu Baladu Não vai nem voar Anakidak vai no baladu